Com a estreia prevista para agosto, Fusoé é a próxima novela das sete da Globo. A trama girará em torno de um mistério de um tesouro. E no vídeo de hoje vamos conhecer mais sobre a substituta de Vai na Fé. Escrita por Gustavo Reis, autor conhecido por assinar novelas na Record, Fusoé será estrelada por Nicolas Prats, destaque em Todas as Flores, e pela talentosa Giovanna Cordeiro, a chaviera de Mar do Sertão. A novela apresentará a história de uma loja de departamentos, que levará o mesmo nome da novela. No terreno onde fica localizada a sede do comércio, tem um tesouro escondido há 300 anos, fato este que não é nem do conhecimento do próprio dono do estabelecimento comercial, cujo nome é Nero Braga e Silva, papel de Edson Celulare. Marina Urbarbosa será a preciosa, a grande vilã do folhetim, que botará as tramas após 4 anos, e ao saber do tesouro, decidirá derrubar o empresário, com o objetivo de apostar da loja, e assim encontrar o tesouro perdido. Olivia Araújo será a mãe da mocinha Luana, e acabará desaparecendo do local com mapas em mãos. Justiceira e bom caráter, Luana, uma vendedora de biojoias, virá detetive, e tenta encontrar a mãe. Ao começar a investigar a loja, ela conhece Nero e seu filho Miguel, por quem se apaixonará. Lília Cabral, Fernanda Rodrigues, Felipe Simas, Eslaine Vieira, Ari Fontoura, Douglas Silva, são alguns dos nomes que estão confirmados na trama. E aí, ansiosos para a estreia? Conta pra gente! E aí, ansiosos para a estreia? Conta pra gente!